A CIDADE NO BRASIL Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo Seu e ovelhas de Seu pasto. Entrai pelas portas Dele com louvor e em Seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o Seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a Sua misericórdia. A Sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Com essa declaração de louvor e gratidão, vamos juntos cantarmos o hino número 4. Canta minha alma. Vamos bem animados cantarmos para a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Criança, sou de Jesus, que já descobriu e solta a luz. Só por Jesus, Senhor, venho de Deus, que me releva a glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, venho de Deus, que te loucou. Canta minha alma, canta o Senhor, venho de Deus, que te loucou. Canta minha alma, canta o Senhor, venho de Deus, que te loucou. Canta minha alma, canta o Senhor, venho de Deus, que te loucou. Canta minha alma, canta o Senhor, venho de Deus, que te loucou. Canta minha alma, canta o Senhor, venho de Deus, que te loucou. Canta minha alma, canta o Senhor, venho de Deus. Criança, sou de Deus, que te loucou. Criança, sou de Deus, que te loucou. Criança, sou de Deus, que te loucou. Amém. 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 Com essas palavras, vamos nos ajoelhar para invocar a presença de Deus entre nós. Amém. 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 esse ano, nós temos percebido a tua presença, a tua companhia, a tua proteção e a tua direção, por isso nós estamos aqui reunidos neste momento para dizer ao Senhor o nosso muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco, nós te agradecemos por teres dado Jesus para ser o nosso grande salvador, te agradecemos pela tua santa palavra que a cada dia nós recebemos como nosso alimento espiritual, te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor proveu para estarmos reunidos na tua casa para te adorar, nós te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos deu a cada dia colocou em nossas mesas, suprindo as nossas necessidades, te agradecemos também pela vida de todos os nossos queridos irmãos, os que estão presentes, aqueles que aqui não puderam chegar e também a todos os nossos irmãos e amigos que estão acompanhando através da internet que o Senhor continue nos abençoando e recebendo este culto de gratidão, como um cheiro suave no teu trono de graça, rogamos a continuidade da tua presença conosco e a tua bênção para este culto e para todos os adoradores, nós te rogamos em nome de Jesus, amém Senhor Jesus, amém todos podem ocupar os seus assentos, nós queremos desejar a todos as mais cordiais boas-vindas e dizer a todos que o Senhor muito se agrada pela decisão de vocês de estarem na sua casa nesse dia tão especial, muitas são as opções para um dia como hoje, não é mesmo? muitas são os convites, muitos são os convites, muitas são as diferentes festas que acontecem mas vocês pela graça de Deus, fizeram a opção certa em estar na sua santa casa, neste maravilhoso dia hoje, dentro de pouquíssimos minutos, iremos estar agradecendo a Deus por mais um ano que se inicia, o ano 2020 interessante, 2020 vocês que são mais antigos, vou falar vocês, tá bom? não imaginavam que chegaríamos ao 2020, imaginavam? o ano 2000 era uma marca que parecia que algo sobrenatural aconteceria não é mesmo? inclusive os que são mais ligados à tecnologia passaram por um momento de grande apuro na virada do ano 2000, talvez o Luzerley se lembre disso, o bug do milênio, não é Luzerley ele aconteceu? não aconteceu nada no ano 2000, não é? algumas pessoas faziam uma projeção terrível de que as máquinas iam todas desligar e quando reiniciasse no ano 2000 elas não saberiam mais nada seria uma confusão nada disso aconteceu e já estamos a 20 anos do ano 2000 muitas vezes pode nos parecer motivo de tristeza para nós que conhecemos Jesus e sabemos da sua breve volta às vezes queremos que seja mais breve ainda não é verdade, queridos? mas é também pela misericórdia que ele ainda não veio já contei essa história aqui uma vez a minha tia que não é da igreja é numas duas ou três semanas depois do da virada do ano 2000 ela chegou no restaurante que eu trabalhava falou então Marquito e aí? não falavam vocês aí que o mundo ia acabar que Jesus ia voltar o que aconteceu hein Marquito? ai irmãos eu não fiquei muito bem naquele momento e até hoje eu peço perdão pela resposta um pouco grosseira mas eu virei para ela e falei tia Jesus não voltou ainda por causa da senhora entendeu? mas depois que eu respondi isso para ela e que ela até levou na brincadeira eu também ri e ela foi embora eu fiquei me perguntando será que Jesus não voltou por causa dela? ou por causa de mim? não é mesmo queridos? e hoje é um momento de reflexão para as nossas vidas por que estamos no ano 2020? não é? 19 ainda calma aí ainda por alguns minutos ainda estamos no ano 2019 por que ainda por que já estamos no ano 2019 e dentro de poucos minutos no ano 2020? será que eu tenho feito tudo o que deveria fazer para que Jesus voltasse logo? no culto de hoje nós vamos vir aqui a frente dar testemunhos de gratidão reflexões sobre o ano 2019 eu tenho muito a agradecer a Deus eu tenho tanto a agradecer a Deus que hoje à tarde eu estava listando na minha mente as coisas que eu tenho a agradecer a Deus e eu cheguei à conclusão que não dava para eu falar todas elas aqui na frente devido a quantidade de coisas eu quero agradecer muito a Deus pela minha família pela minha igreja pela saúde pela vida e pela paz é estranho porque o mundo não tem paz mas queridos nós vivemos sim em paz ainda que cheia de tribulações mas nós temos a oportunidade e o privilégio de vivermos numa relativa paz existem pessoas por aí que daqui a alguns instantes irão entrar num movimento de de como eu poderia dizer de adrenalina tão violenta que irão perder a razão e nós continuaremos com a nossa razão continuaremos com a nossa com o nosso entendimento e com a razão e com o entendimento eu quero dizer glória a Deus e que todos nós possamos dizer glória a Deus por mais um ano que se inicia amém? nós iremos agora nós iremos agora para passar a palavra para o nosso querido pastor e ele tem algumas palavras também a dizer eu gostaria de eu preparei aqui um material e eu quero distribuir para os irmãos eu quero pedir para o Caleb ajudar a distribuir esta reflexão que eu preparei e nós já estamos praticamente na hora do pôr do sol a despedida do ano de 2019 e na recepção do ano de 2020 e assim como Marcos eu quero fazer também a minha gratidão em primeiro lugar a Deus pelas incontáveis bênçãos recebidas até o momento presente a minha gratidão a minha família que Deus me deu de uma forma muito especial a família de sangue e por que não dizer a família da fé também então todos vocês são partes da minha família e eu estou agradecido a Deus por isso amém a minha reflexão segunda Coríntios capítulo 13 verso 5 examinai-vos a vós mesmos o fim do ano chegou é tempo de refletir de fazer um auto exame de perguntar como foi 2019 com certeza teve muitos acertos mas também teve muitos erros momentos de dificuldades mas outros de bênçãos e vitória como foi o seu relacionamento conjugal e com seus pais e seus filhos como foi o relacionamento como foi a sua vida na escola na faculdade no trabalho e quanto a vida espiritual você viveu em fidelidade para com Jesus você se preocupou com o estudo diário da bíblia sagrada decidiu ou melhor dedicou-se a oração a comunhão com Deus buscou a companhia de Jesus e dos seus irmãos o que você leu durante o ano além da bíblia e da lição da escola sabatina procurou procurou ler alguns livros do espírito de profecia ou outras literaturas que te levaram para mais perto de Jesus você deu testemunho de sua fé às pessoas com quem você entrou em contato neste ano se Jesus estivesse vindo você estaria preparado estaria salvo ou perdido se tivesse morrido como estaria sua situação diante de Deus são sérias reflexões que devemos fazer Paulo disse examinai-vos a vós mesmos você se conhece mas talvez não conhece o seu coração examinai-o a luz do Espírito Santo a luz da palavra de Deus a luz do Espírito Divino e veja sua verdadeira face espiritual faça uma avaliação da sua vida porque é preciso mudar melhorar e crescer mas além de refletir é necessário estabelecer objetivos buscar uma referência sólida para seguir avante no ano de 2020 Jesus deve ser esta referência olhe para ele olhe para sua cruz olhe para sua palavra que o Espírito Santo nos leve a conformidade com a vontade de Deus porque temos um alvo pela frente ainda não alcançamos mas vamos alcançar e finalmente como Paulo dizer combati o bom combate desejo um feliz ano de 2020 que as vitórias que não alcançamos no ano findo sejam alcançadas com a graça de Jesus no novo ano grandes bênçãos de Deus para os irmãos amigos e familiares são os votos do pastor Paulo Azevedo e família então é esta lembrancinha que eu quero deixar com os nossos queridos irmãos nesta virada de ano que Deus abençoe a todos e neste momento convido a todos os irmãos a colocar-se em pé e nós vamos cantar bem animados as palavras do hino quatrocentos e noventa e cinco o ano findo eu acho que a Ivane é a nossa pianista mesmo a Ivane é a nossa nora e ela juntamente o seu esposo Luzir Leia e o nosso netinho o Caleb estão presentes e então nós teremos a satisfação de tê-la aqui no piano todos em pé bem animados vamos cantar a despedida do ano de 2019 rompe a aurora vai-se embora mais um ano e outro e outro e outro não temamos prossigamos caminhando em sumo vem o ano vindo nunca mais veremos o ano novo hoje recebemos vem 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 o belo dom que Deus nos dá vem pecados resgatados pertencemos a Jesus nova nova vida santa liga temos nós por sua cruz quando quando vindo nunca mais veremos quando o novo hoje recebemos vem vem o belo dom que Deus nos dá ó louvemos e cantemos hoje a Deus com grande amor vem do ar vindo mais um ano e anuncia o seu valor quando vindo nunca mais veremos quando o novo hoje recebemos vem vem o belo o dom que Deus nos dá amém vamos todos dizermos juntos neste momento feliz ano novo vamos lá feliz ano novo amém vamos antes de mais nada nos ajoelharmos mais uma vez vamos fazer mais uma oração querido Deus querido Pai que está nos céus mais uma vez nos ajoelhamos diante de ti nesta noite neste primeiro minuto deste ano agradecido Senhor por tudo que o Senhor fez por nós no ano vindo queremos te agradecer Senhor pela bênção pela paz pela saúde mas também Senhor queremos te agradecer pelas provas e pelas dificuldades que vieram para aperfeiçoar nosso caráter querido Deus tu sabes os motivos de cada uma das dificuldades tu sabes o momento certo para a vinda de cada uma das provas por isso estamos alegres confiantes em ti agradecidos por conduzires a nossa vida queremos nesse instante Senhor renovar nosso pacto contigo queremos nesse instante te pedir que mais uma vez aproxime-se de nós neste novo ano que se inicia e nos ensine Senhor a vivermos ao teu lado dia após dia hora após hora minuto após minuto dá-nos ainda tua bênção e tua paz até aquele grande breve dia da tua gloriosa volta ensina-nos Senhor a viver contigo para que juntos possamos dizer naquele dia eis o nosso Deus a quem aguardávamos obrigado Senhor por tudo te agradecemos em nome de Jesus amém todos todos podem ocupar os seus assentos irmãos nós estamos imensamente agradecidos a Deus por esta oportunidade especial como é fim de ano nós pensamos assim poucos irmãos irão comparecer para este culto de gratidão mas nós estamos percebendo que a igreja está ficando cheia isso é motivo de muita alegria para nós de muito agradecimento ao nosso Deus porque entendemos que os irmãos mesmo estando muitos de férias muitos estão mais à vontade porque estão descansando mas não se esqueceram de vir a casa de Deus para adorar a Deus isso é muito legal começarmos o novo ano na casa de Deus é o melhor lugar é o melhor lugar aqui neste mundo é a casa de Deus e os irmãos escolheram este local para receber iniciar o ano de 2020 o senhor seja louvado por isso e nós estaremos dando oportunidade é possível que nem todos consigam participar não é isso Marcos mas nós não marcamos a hora de terminar não é marcou tem a hora foi marcada a hora nós dissemos que iríamos começar às 18h30 mas não falamos que hora iríamos terminar então nós estaremos dando oportunidade aos irmãos que estão com seus corações cheios de gratidão a Deus para expressar ainda que seja em poucas palavras o seu muito obrigado a Deus pelas bênçãos recebidas em 2019 e também rogar a bênção para o ano de 2020 nós também temos um momento especial que é quando nós iremos colocar diante do altar do senhor a nossa gratidão pelo ano que terminou pelas bênçãos recebidas então os irmãos vão se preparando porque a qualquer momento nós vamos dar esta oportunidade para vocês mas os que quiserem participar dizendo o seu muito obrigado então tem a oportunidade quem gostaria de vir aqui a frente neste momento temos uma irmã lá quantos quantos querem participar olha aí temos aí uns 10 irmãos que querem participar então nós estaremos vamos convidar aqui a irmã Elisângela boa noite a todos irmãos eu tenho muito agradecer a Deus desejo um feliz ano novo para todos todas as nossas famílias que na verdade nós temos que ter o ano novo dentro de nós sempre com Jesus todos os dias da nossa vida precisamos sempre lembrar do sacrifício dele na cruz e principalmente orar pelos nossos irmãos para nós irmos para o céu juntos precisamos da salvação né irmãos eu quero muito agradecer a Deus que minha filha está aqui comigo minha mãe minha irmã e orar pelos nossos familiares que não estão aqui conosco que nós gostaríamos muito mas Deus vai marcar um dia para a gente estarmos juntos né e vamos entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor que é só Ele que pode resolver temos esperança no nosso coração confiança fé em Deus que Ele vai nos dar força a Ana Beatriz vai louvar o papai do céu só que ela falou que quer louvar mas como ela não quer iniciar então eu queria chamar minha irmã aqui para a gente cantar juntas porque ela não quer quebrar assim de vez já o início né então a gente vai cantar e a Biazinha depois vai cantar junto um outro corinho o hino que nós vamos cantar irmãos fala sobre o olhar de Jesus se nós imaginarmos na cruz ou se nós imaginarmos Ele nos olhando e pensarmos em Cristo mais vezes durante o dia nós vamos nos sentir mais confortados né dos nossos problemas então vamos pensar em como seria se nós tivéssemos fé suficiente para vermos Jesus vindo nas nuvens do céu e que o seu olhar tem muito poder tem poder de curar os enfermos ele tem poder de fazer crer aquele que duvida então nós precisamos irmãos de muita fé e isso vai sendo adquirido a cada dia então o que eu desejo muito para o nosso ano novo também é muita fé então vou cantar um dueto com a minha irmã e eu queria deixar as letras desse hino no coraçãozinho de cada um de vocês boa noite igreja é um prazer muito grande de estar aqui com os irmãos em liberdade religiosa dedicando esse culto como gratidão ao nosso Deus eu quero deixar um texto que diz em ti eu te amarei de coração ó senhor fortaleza fortaleza minha Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho está em salmo 18 1 e 12 que Deus seja honrado e glorificado para os que sofrem é refrigério santo para o perdido na vida mostra o porto sobre a cruz perdoa o mal feito ajuda os fracos e ressuscita o morto o olhar de Jesus tem um encanto que nenhum outro olhar pode conter para o que chora faz cessar o pranto ao duvidoso faz de novo crer este olhar bendito eu procuro quando me assaltam o sofrimento e a dor quando estou sozinha e insegura insegura ele me ampara pelo seu divino amor o olhar de Jesus tem um encanto que nenhum outro olhar pode conter para o que chora faz cessar o pranto ao duvidoso faz de novo crer ao duvidoso faz de novo crer ao duvidoso faz de novo crer amém amém então está aberto o momento a Bia vai falar agora eu agradeço por ter uma família uma escola perto da minha casa e também por ter uma família tão boa e os meus gatos que a minha gata Paola voltou e ela ficou sumida nove dias mas agora ela está em casa Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou abriu 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 Quando Israel pelo deserto andou Mana, o pão do céu fez chover 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 Muitos milagres o Senhor realizou Quando Israel pelo deserto andou Muitos milagres o Senhor realizou Quando Israel pelo deserto andou Saiu, água da rocha, saiu Saiu da rocha, água saiu Saiu da rocha, água saiu Saiu da rocha, água saiu Muitos milagres o Senhor realizou Quando Israel pelo deserto andou Quando Israel pelo deserto andou Desculpa gente, eu vou cantar de novo essa parte Que eu tava muito ansiosa, eu tenei desde uma semana, duas Mana, o pão do céu fez chover 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 Muitos milagres o Senhor realizou Quando Israel pelo deserto andou Muitos milagres o Senhor realizou Quando Israel pelo deserto andou Muitos milagres o Senhor realizou Quando Israel pelo deserto andou Quando Israel pelo deserto andou Quando Israel pelo deserto andou Saiu, Jericó caiu Caiu Jericó, caiu Muitos milagres o Senhor realizou Quando Israel pelo deserto andou Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade Nada é impossível para mim Lindo, né? Se nós olharmos para o nosso entorno Vamos ver quantos milagres Deus realizou, né? Mas e se olharmos para dentro de nós? Olha aqui, ó Que milagre maravilhoso, não é? O simples respirar É um milagre indescritível Agradeço ao Senhor por estar aqui Também aos irmãos e por esse novo ano Feliz 2020 a todos Eu vou ler o texto aqui da Palavra de Deus Que diz assim São Mateus 24 Versículo 14 E este Evangelho do Reino Será pregado a todo mundo Em todo mundo Em testemunha a todas as gentes Então virá o fim Sabemos que o Evangelho do Reino Vai ser pregado No mundo todo Então virá o fim Não o fim Mas o fim que vai vir É o fim do Sofrimento Da angústia E vai ter Então Teremos Jesus Vindo nas nuvens dos céus E vai nos levar Para viver com Ele Eternamente Meu desejo a mim e todos Que se encontram aqui nesta noite Amém A palavra de Deus diz Rendei graças ao Senhor Porque Ele é É bom Então este é o momento De ações de graças De rendermos graças ao Senhor Pelas bênçãos recebidas Eu gostaria de pedir aos irmãos Aqueles que gostariam de participar Por bondade Podem ocupar aqui O primeiro banco Que está ainda vazio aqui Do meu lado direito E já passar a oportunidade Ao que Quero agradecer a Deus Um feliz ano novo Para todos E eu estou com a minha amiga aqui E é a primeira vez Que ela está nessa igreja Ela era da igreja Até ontem Era da igreja universal E hoje já não é mais Então eu queria que ela falasse Com as próprias palavras dela Porque fica mais bonito E não repara não Porque a roupa que ela está É minha Porque ela Falou assim para mim Que Queria uma roupa minha Para estar presente aqui na igreja Porque lá é outro vestuário Então a gente tem que respeitar Então é um feliz É 2020 Para todos vocês Para todos nós E É porque a primeira coisa Que me aconteceu Foi que eu Eu senti Da parte de Deus Para mim Não trabalhar no sábado Essa foi a primeira coisa Que eu senti Porque é muita bagunça Eu tenho uma lojinha Eu comecei a trabalhar Logo eu vi a Ivone Ela se aproximou E nós começamos A trabalhar E aí com o tempo Eu fui sentindo Isso de Não trabalhar no sábado Né Porque De frente com a minha casa De frente com a minha loja Tem muita bagunça Né E É Tem muita Tem muita bagunça Perto da minha casa Então Eu fui sentindo Isso Né Que mais Que mais Porque aqui na frente A gente dá um branco na gente Né Dá um branco na gente Aqui na frente Não estou induzindo ela A falar nada Deu essa impressão Mas Eu falei para ela Deixa que o Espírito Santo Vai falar Na sua boca Não sou eu Que vou colocar as palavras Na sua boca Então Eu entreguei na mão de Deus Então Porque Eu estava em casa Eu estava pensando assim Né Esse ano foi tudo ruim para mim Tudo ruim Eu achei Né Mas Deus me trouxe aqui Para agradecer Para agradecer a Ele Por estar viva Por ter saúde Por vender bem Lá na minha lojinha Por várias coisas Mas só que a gente Fica triste Por que eu fico triste? Porque o meu maior desejo É ser abençoada Na minha vida sentimental Esse é o meu maior sonho É de ser real E parece que está tão longe Longe E é por isso Eu desejo muito Ser abençoada Na minha vida sentimental Né? Ah sim Eu já me santifiquei Dois sábados Né? Porque está começando agora Com a Ivone Né? Ah sim Fiz duas consagrações Em jejum Né? Então ela fez Dois jejum Em favor disso E nesses Dois jejum Que ela fez Foi exatamente No sábado Então ficou mais forte Ainda o jejum Porque ela fechou A loja E ela não abriu A loja no sábado Porque ela tem Uma loja E fez a consagração Junto E ela falou Para mim Ivone Eu estou em consagração E eu falei Para ela Olha Eu vou também Fazer essa consagração Em seu favor Porque Eu estou em consagração Agora Porque o senhor Jesus disse Que a gente Não pode ficar Assim A aparência De piedoso Mas negando A eficácia Dela Então eu Vou entregar Meu jejum Daqui a pouco Com os irmãos Lá em cima Porque esse Meu propósito Não é só A presença Dela Na casa De Deus Mas também Eu tenho um filho Que não está Aqui presente Então Por isso Que Deus Tocou no meu coração Para fazer esse jejum E eu não estou Sentindo nada Irmãos Desde ontem Parece que eu não estou Em jejum E eu agradeço A Deus Porque a palavra De Deus Não falha Nem só do pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus E ela está junto Comigo nessa consagração Que essa semana Ela fez duas Consagração E a loja Ela não abre No sábado Então ela quer Que os irmãos Orem pela Pela vida dela Principalmente A espiritual Que é o que Ela precisa E eu queria Deixar um Cântico Aqui Em gratidão A Deus Porque A obra Não é nossa É do Espírito Santo E eu estou Precisando muito Do meu filho Aqui comigo Porque os irmãos Sabem que o meu Caçula está aqui Mas o mais velho Ele está viajando E ele sabe Que o Senhor Jesus Ama muito ele Mas a gente Tem que fazer A nossa parte Como mãe E eu peço Que os irmãos Me perdoam Porque Se eu fosse Deus Eu jejuaria Pela nação Mas eu não sou Deus Então eu estou Jejuando Só pelo meu filho E essa é a minha Obrigação Porque naquele Grande dia Deus vai perguntar Para mim Cadê o Anderson E eu Eu vou responder Em nome de Jesus Então eu vou deixar Esse hino Em gratidão A Deus Pelos milagres Porque uma Transformação De uma vida É só o poder Do Espírito Santo Porque eu não fiz Nenhum trabalho Missionário não Isso aqui É a obra Do Espírito Santo E é a ele Que eu dou glória Amém Quero subir Ao monte Santo De Sião E entoar Um novo Cântico Ao meu Deus Deus Mas que Palavras Minha vida Quero entregar Purifica O meu Coração Para entrar Em sua Presença Contemplar Sua Sua Grandeza Amém Agradecemos a Deus Porque o Espírito Santo Continua trabalhando Na mente Nos corações De muitas pessoas E nós teremos Muitas alegrias Em ver O resultado Do trabalho Do Espírito Santo Deus seja louvado A nossa irmã Muito bem-vindo Aqui a esta casa Está sempre Com as portas Abertas Para recebê-la Como nossa irmã E Deus a abençoe Irmã Qual o nome Da irmã Mesmo? Marisa Queridos Quantos prometem Orar pela irmã Marisa Para que Deus Dê força Para ela Para que ela Continue essa jornada Deus abençoe a senhora Infeliz ano novo De paz Para todos Amém Eu quero agradecer a Deus Pela viagem que eu fiz Brasil até aqui Eu vim para ficar Com minhas irmãs No Rio de Janeiro Mas não deu tempo Porque eu não achei Passagem antes É passe livre A gente vai achar Passagem antes Então eu achei Para ontem Estou chegando hoje Fico aqui com os irmãos E amanhã Eu sigo para lá Mas eu quero agradecer a Deus Pelas bênçãos maravilhosas Que Ele tem me concedido A mim e a minha família A todos ao meu redor Meus trabalhos missionários Tudo que eu Tudo, tudo, tudo Deus sabe de tudo Eu quero agradecer Com o Salmo Como acabou de falar Aqui nesse instante O Salmo 92 Versículos 1 e 2 Bom é render graças ao Senhor E cantar louvores Ao teu nome Ó Altíssimo Para anunciar de manhã As tuas benignidades E todas as noites A tua fidelidade Amém? E completar com um pequeno louvor E gratidão a Deus Graças te rendemos Ó Pai Graças te rendemos Príncipe da paz Louvores cantaremos A tua onipotência Meu Deus te agradeço Por tua redenção Esse teu amor Ele é tão bonito Ele é infinito É o amor de Deus É o amor de Deus Esse amor paterno Esse amor infindo É um amor eterno É um amor real Louvores cantando Louvores cantaremos Louvores cantaremos A ti Pela tua graça E favor de Deus Quero ao Pai querido Quero ao Pai querido Te agradecer Por tudo o Pai querido Por tudo o Pai querido Por tudo que tens feito É um amor eterno Esse amor eterno Esse amor infindo É um amor eterno É um amor real Amém Deus seja louvado Amém querida Deus seja louvado Neste momento Nós continuamos Nosso momento de gratidão Boa noite irmãos Tem muitas coisas A agradecer a Deus Eu creio que todos tem E até aqui Nos ajudou o Senhor Quero agradecer Por Ele ter suprido As nossas necessidades Da minha família Por Ele nos proteger Porque vivemos Num mundo mal E por conhecer A verdade aqui Por ter um lugar Para adorar a Deus Também agradeço Pelo meu filho Que nasceu em março Tem nove meses E agradeço a Deus Porque no mês de dezembro Eu estava dando almoço Para ele E ele estava no andador E eu estava sentado Na cadeira Na mesa E aí ele Ele terminou de comer Ele se afastou de mim Eu tinha dado uma chave Da porta Para ele brincar E Me descuidei Irmão Eu fui dar a garfada E Escutei só ele chorando Ele caiu de cara Ele debruçou no andador Porque a chave Eu tive a impressão Eu tive a impressão Que era a testa Aí eu falei Para minha filha Vamos pôr gelo Quando eu fui na geladeira Não tinha gelo E está aqui irmão Para testemunho Que Deus livrou E agradeço por isso Agradeço também Por ter livrado a Luana Que em setembro Se queimou E está em processo De recuperação E Irmãos Eu quero citar O salmo 91 11 Usando o Senhor Se acampam ao redor Por favor irmão Me ajuda aqui Orde a teu respeito Darem todos Teus caminhos Então Jesus Seja louvado Irmãos Obrigado pela oportunidade Feliz 2020 Para todos Amém Amém Deus seja louvado Boa noite a todos Eu também quero agradecer A Deus E vou ler Salmo 103 Verso 1 Bendize a minha alma Ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o seu santo nome Eu sou muito grata a Deus Pelas grandes bênçãos Que ele tem derramado Não só a mim Mas também a minha família E também Queria pedir oração Pelas adolescentes Da nossa igreja Porque a gente sabe Que o mundo que a gente vive A época em que nós estamos vivendo É complicado Muito para eles O mundo tem muitas coisas A oferecer para eles O tempo todo Eles são bombardeados Com coisas desse mundo E Eu acho que Sem Deus Sem as nossas orações Sem o trabalho dos pais E da igreja Voltada nesse sentido Vai ser A gente não vai ver eles Permanecendo E eu gostaria muito Que eles continuassem firmes Amém Agradecemos a Deus Porque Ele nesse ano de 2019 Nos deu Alguns presentes preciosos E para nós Que somos missionários Servos do Senhor O maior presente Que podemos receber É alma Muitos presentes São almas Que Deus Que Deus Nos dá E o irmão Edilson Irmã Silmara Luana E o João Pedro Então foram os últimos Presentes Que nós recebemos E hoje Estamos recebendo Mais um presente Ali da Marina Marisa Muito bem Então Deus seja louvado Por essas preciosas almas Que Ele tem Trazido ao seu redio São todos Muito bem vindos A família de Deus Amém Também estou feliz Porque temos conosco Aqui os irmãos Da Vila Ré Então eles estavam Em poucos Para se reunir Aí sugerimos Venham assistir conosco Participar do nosso culto De gratidão Então nossos irmãos Da Vila Ré São bem vindos Aqui também A igreja da Vila Matilde Mas o Lene Quer participar E continue dizendo Os irmãos Que queiram participar Por bondade Já venham aqui a frente Boa noite irmãos E feliz ano novo Para todos vocês Eu estou muito feliz De estar aqui Semana passada Nós estivemos Em Paraty É a primeira vez Que nós Que os meus filhos Passaram juntos Natal Os três anos Então eu estou Sou muito grata a Deus Por isso ter acontecido Grata a Deus Também por Ele Ter nos guardado Até agora Nos protegido Nos dado força Nos dado ânimo Coragem E principalmente Sempre trazendo A sua casa de oração Para agradecermos a Ele Para louvar o seu santo nome Eu quero também Agradecer Porque Ele sempre me traz Na igreja E também Por hoje Estarmos aqui Eu quero ler Três versos Do Salmo 63 E a minha boca Te louvará Com alegres lábios Quando me lembrar De ti Na minha cama E meditar De ti Nas vigílias Vigílias da noite Porque tu Tens Tens Sido O meu auxílio Então a sombra Das tuas asas Me agudirei A minha alma Te segue De perto E a tua destra Me sustenta Também eu Não posso deixar De agradecer A minha viagem Para Fortaleza Eu não gosto De viajar De avião Mas São três Boa noite Irmãos A gente Também Estamos aqui Para agradecer A Deus Porque esse ano Foi um ano De muitas bênçãos O pacotinho Que veio No final do ano passado Que veio Alegrar Nossas vidas O prazer De também O senhor Permitiu Que conseguimos A nossa casa Hoje temos A nossa casinha E somos Muito gratos A Deus Por isso E por ter Essa família Que é essa igreja Também pelos Novos vizinhos São a bênção Que são a bênção Em nossa vida Que está aqui Hoje A Tati E o Everton E só temos A agradecer Pela saúde Dos nossos filhos E por poder Estar aqui Hoje Na presença Do senhor E meu marido Quer ler Um versinho Como o agradecimento Somos um só Então agradecimento Mesmo Ao nosso Meu agradecimento Também Agradecemos Também por tudo O que aconteceu Esse ano Com nós Então vou ler O verso Salmo 18 Eu te amarei Ó senhor Fortaleza Fortaleza minha O senhor É meu recheido E o meu lugar forte E o meu libertador O meu Deus A minha fortaleza Em quem me confio O meu escudo A força da minha salvação E o meu alto refúgio Amém Amém Eu também Não queria deixar Dessa oportunidade De agradecer A Deus Pelas Muitas bênçãos Que ele tem dado Durante este ano Eu completei Mais um ano Dia 29 Desse mês Aqui Então eu sou Muito agradecido A Deus Eu gostaria De ler O Salmo 117 Verso 1 e 2 Diz Louvai ao senhor Todas as nações Exaltai-o Todos os povos Porque a sua Benignidade É grande Para conosco E a verdade Do senhor Dura para sempre Louvai ao senhor Então com esses Versos Eu desejo Agradecer a Deus Pelas muitas Vezes Que ele Nos recebeu Para mim Este ano E a minha família Também Amém Amém Senhor é meu pastor E nada me faltará Este é o meu salmo Preferido E nós vamos louvar a Deus Com um hino Bem conhecido Antigo Há hoje alguém Esperando Para Jesus Encontrar Venha 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 Sem mais Demorarte Cristo vai hoje Passar Reilo de mãos Estendidas Cheio de graças Tem paz Tem paz Oh que ventura E naudita Cristo vai hoje Passar Cristo vai hoje Passar 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 de amor Passar 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 Ainda alguém duvidando o seu poder de salvar Vem já experimentá-lo, Cristo vai hoje passar O seu poder é divino, o seu poder é sem pau O coração quebrantado, Cristo vai hoje passar Cristo vai hoje passar, passar, passar Passar de amor transbordando, todos a se convidando O mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar Amém Cristo vai hoje passar Ele não passou em 2019? Quer dizer, passou sim Ele tem passado na vida de cada um, né? Mas ele virá Quem sabe ele venha no ano de 2020 para nos buscar Ora vem Senhor Jesus, amém A irmã Ângela, depois a irmã Feliz 2020 Eu quero agradecer a Deus Por João 3,16 Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Eu sou grata a Deus por essa verdade santa Enquanto nós já estamos vivendo em 2020 O povo ainda estão esperando a dar meia-noite Eu sou muito grata a Deus por essa verdade que conheço E devemos falar para todas as pessoas Que em 2020 sejamos mais missionários Do que fomos em 2019 Esse é meu pedido de oração e agradecimento Que Deus tenha misericórdia de todos os nossos familiares aqui representados Em nome de Jesus, amém Boa noite irmãos E feliz 2020 para todos Vou ler um verso Que está em Salmo 50, 23 Quem me oferece sua gratidão Como sacrifício honra-me E eu mostrarei a salvação de Deus Aos que andam nos meus caminhos Então, irmãos, diante desse verso maravilhoso Que o Senhor nos deu nessa noite Que possamos sempre ser honrado por Ele Andando nos seus caminhos E eu vim aqui também agradecer a Deus Porque esse ano foi maravilhoso para mim, minha família Todas as viagens que a gente fez Deus nos guardou, nos protegeu Isso assim é grande bênção para a gente A saúde da minha família Por estarmos aqui podendo ajudar, cooperar Que Deus nos ajude que nesse novo ano Possamos cooperar ainda mais Que Deus nos habilite para isso Porque sem Deus não somos capazes de fazer nada E que a nossa família Possa estar aqui firmes Com a graça do Senhor Obrigada, irmãos Amém Boa noite a todos Irmãos Quero agradecer a Deus E o motivo da minha gratidão Está vindo aqui, gente Estamos muito felizes Esse ano de 2019 A gente Como eu falo Vai ser o Rafael Aqui é modelo Ano É 19 e 20 Vai nascer em 2020 E o 2019 já foi Esse ano Acho que Desde que eu comecei Desde que minha mãe me leva para a igreja Que eu comecei a fazer alguma coisa na igreja Acho que foi o ano menos ativo Meu na igreja Talvez o que eu menos vim na igreja Da minha vida E A gente teve um motivozinho Que foi esse Esse garotinho aqui Que Mas agora, graças a Deus Está tudo bem Nós estamos muito felizes E Nós só temos que agradecer a Deus Pela saúde Agora eu agradeço A gente sempre tem A gente nunca só tem a nossa vida A agradecer a Deus Mas agora eu tenho ainda mais Uma vida a agradecer a Deus Está só crescendo A gente Na última ultrassona No dia 23 Já estava com 3 quilos E assim Para A gente que é pai Está sendo pela primeira vez Tem muitos aqui que já são pais Sabem toda essa emoção Mas A gente viu a primeira vez Na ultrassona Parecia nada Chegou me assustei Na hora que eu vi Porque eu nem acreditava Que Que era verdade aquilo E Então, irmãos Eu tenho muito a agradecer Como a Bíblia diz Grandes coisas fez o Senhor Por nós Fez por mim esse ano E por isso estou muito alegre Estou muito alegre também Eu vejo cada pessoa Que vem agradecer E eu olho Para cada pessoa aqui E assim Eu desejo muito a felicidade De todos os irmãos De todos que estão aqui Presentes De todos que escolheram Neste momento Puderam também Estar aqui Que é uma bênção Muito grande Eu estava Mandei algumas mensagens No WhatsApp Para alguns amigos À distância Gente, é um privilégio É tão grande A gente terminar um ano Começar um novo ano Sei que a nossa vida Nossa terra Não é aqui É nosso sonho E o que nós almejamos É ir para o céu E viver no céu Mas que bênção Mas que bênção maravilhosa Nesse mundo Em que vivemos E eu peço Que os irmãos Orem Pela nossa Nova experiência Que vamos ter Este ano Orem pela Jana Por tudo que Venha com saúde E traga muita alegria Para os pais Para a igreja Para o céu Também Amém Feliz 2020 Para todos Eu primeiro Quero agradecer Muito a Deus Pelas bênçãos Derramadas Todos nós Temos lutas Né? Mas todos nós Também temos vitórias A partir do momento Que nós confiamos Em tudo que Deus Colocou À nossa frente E acreditamos Nas promessas Dele Nós temos vitória Então eu quero Falar o verso Salmo 116 e 12 Que darei ao Senhor Por todos os benefícios Que Ele me tem feito Tomarei o cálice Da salvação E bendirei o nome Do Senhor Eu peço Que os irmãos Orem Pelo meu filho Que ainda não é Da igreja Mas ele Respeita Quando ele está aqui Faz os cultos comigo Quando eu vou ao Rio Ele vai na igreja comigo Então para mim Já é uma grande Vitória Entendeu? E esse ano Ele tentou O vestibular A gente está aguardando A resposta Com aquela ansiedade Que dia 17 de janeiro Vem a resposta E vamos ver Se ele conseguiu Passar para a medicina Que é o sonho dele Mas a gente espera Que a resposta Vem de Deus Eu falei com ele Eu falei com ele Filho A partir do momento Nós entregamos Na mão de Deus Nós temos que esperar Dele a resposta E eu quero que os irmãos Orem também Pela igreja do Belém Que nós estamos Com uma obra bonita Lá agora Nós estamos trabalhando Com uma comunidade E o último encontro O nosso Com as crianças Foram de 22 crianças Alguns puderam ver Nós mandamos o vídeo Para algumas igrejas Então as irmãs As irmãs ensaiaram As crianças com o hino E precisavam de ver A felicidade deles Quando colocou A toga neles Que eram E todos eles Queriam vestir A roupinha do Natal E foi um dia Muito, muito festivo E eles falaram assim Mas cadê o Papai Noel Aqui não tem Papai Noel? Aí eles ganharam O presentinho Mas sem Papai Noel E tem um senhor lá Que atende com a gente E é barbudo Ele fala O Papai Noel É esse aqui Então ele está sempre conversando E nós estamos vendo Tem muitas pessoas Que não vão lá Só por alimentação Não só por cesta básica Tem pessoas que vão lá Para aprender E várias mães Desde o primeiro período Que nós fomos Trabalhar com eles Tem mães que não faltou Nem um domingo Nem um sábado Então nós pedimos Que os irmãos orem Para que esse trabalho Nós estamos fazendo Que não seja em vão Amém Amém Irmã Miriam Esse trabalho Não é em vão Nós precisamos orar Para que nós Queiramos participar dele Isso sim Você também vai Vem Vem Essa moça Me trouxe uma alegria Esses dias Com o quarteto Quem estava aqui No dia do quarteto Lindo o quarteto Não é? Eu queria agradecer Por Deus Ter abençoado A minha escola A minha família E porque Porque se nós Tivemos muitas surpresas Na conferência Na conferência geral Toda a minha família Veio Lá da Argentina E Todo mundo se reuniu Pela primeira vez Queridos Cinco Graças dou Sim Pela vida E vamos Todos animados Assim como estamos sentados Cantarmos esse hino Aqueles que quiserem vir à frente Terão também a oportunidade Amém Amém Amém. 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 Vamos nos pôr de pé para fazer a gratidão mesmo. Senhor nosso Deus, agradecemos Senhor pela oportunidade de trazer a oferta para a tua santa casa de oração. Pedimos Senhor que abençoe cada membro aqui presente, cada visitante, para que essas ofertas possam ser bem utilizadas na tua causa aqui nessa igreja. Amém. Amém. Podeis assentar por bondade? Amém. Na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 58. São conhecidas essas palavras, quando ele diz, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. 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 Nós tivemos um ano todo de atividade, de atividades aqui na igreja da Vila Matilde. Tivemos aqui um grande número de colaboradores, de cooperadores, que estiveram assumindo os diferentes departamentos durante todo o ano. E eu quero agradecer a Deus publicamente, por todos os oficiais que estiveram ao nosso lado, nos ajudando, cooperando, realizando a obra de Deus aqui nesta casa. Primeiramente, agradeço a Deus, agradeço o meu companheiro, meu colega, meu irmão, meu amigo, Marcos, nosso obreiro aqui da igreja da Vila Matilde. Também estamos juntos aqui, acertando, errando, caindo, levantando. Mas agradecemos, agradeço a Deus por ter me dado esta oportunidade de novamente estar trabalhando nesta igreja e ter aqui este jovem ao meu lado, um jovem forte. Porque eu já estou bem velhinho, preciso de pessoas fortes ao meu lado. Então, Deus seja louvado por este companheiro que ele proveu para juntos trabalharmos aqui nesta igreja. E quero agradecer também pelo dirigente da igreja, nosso irmão José Antônio. Ele tem trabalhado de uma forma incansável, ele tem trabalhado de uma forma incansável, mais de um ano já como dirigente aqui desta igreja. E nesse retorno meu aqui para a Vila Matilde, eu tive a felicidade de tê-lo como dirigente desta igreja. Eu quero agradecer a Deus por isso, porque o irmão José Antônio também foi um braço forte para nós aqui. Nas atividades, na direção da igreja da Vila Matilde. Como eu já disse antes, nós agradecemos a Deus por todos os oficiais. Porém, esses são aqueles que estão mais pertinho da gente, né? Nos momentos mais difíceis, das dificuldades, quando surgem os problemas, nós que temos que nos reunir com oração para poder buscar de Deus a solução para as dificuldades, para os problemas. Então, o irmão Marcos já falou aqui algumas palavras, não sei se ele gostaria de falar mais ainda. E o irmão José Antônio também vai proferir as suas palavras. O irmão José Antônio é a palavra. Obrigado. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de sião, não se abalam, permanecem para sempre. Amém. Este versículo, muitas vezes, quando a gente está assim um pouco abalado, a gente recorre a Bíblia e muitos outros versículos também. Mas este versículo, ele nos dá assim a certeza de que quando nós estamos com o Senhor, nós somos como um monte de sião, né? E eu estou muito grato a Deus por todo, por este privilégio. Eu considero um privilégio ter trabalhado aqui, né? Como o irmão Paulo já disse, por várias vezes, eu não sei quantas vezes fui dirigente desta igreja, não. Mas o Senhor o sabe. E nós temos nos esforçado para fazer o melhor. Nós somos falhos, como já mencionei aqui no sábado, mas a gente se esforça para fazer o melhor. E às vezes algum irmão que vocês nem imaginam, chega na gente, né? Chega para a gente e fala, olha, você devia fazer assim. E por que você não faz assim? Olha, isso que você está fazendo não é bom. E é de grande ajuda, vocês não imaginam. É de grande ajuda. Quantas vezes nós mudamos o rumo de algo que estava fazendo, porque algum irmão sugeriu. E que nós percebemos que a sugestão dele foi a melhor. Então, agradeço a Deus, agradeço aos irmãos que nos ajudaram e aqueles também que nos deram a dica, criticaram e cooperaram, né? A todos vocês, nosso muito obrigado. E especialmente a Deus. E também ao nosso pastor e ao nosso obreiro que também nos ajudaram bastante, né? Nesse ano, por assim, de grande importância. Agora tem uma pessoa que eu gostaria de destacar nesta noite. Que me ajudou muito. E eu quero expressar aqui minha gratidão a Deus por ela. A minha esposa. Eu não quis assumir o cargo de dirigente da igreja, porque achei que fica chato. Você está sempre dirigente, sempre dirigente. Vamos dar oportunidade para outros, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, mas eu gosto de trabalhar na igreja. Eu gosto. Mas aí ela me deu força e ela sempre me dava força. Às vezes eu falo, acho que não vou lá naquela reunião não. Vai, pai, você é o dirigente, você deve ir. Então eu agradeço muito a Deus, a esposa que me ajudou durante este ano. Deu força, me incentivou, me apoiou. E sempre, nunca disse, ah, eu queria que você ficasse em casa. Se você não fosse a igreja, se você não fosse ao culto, não fosse a reunião. Eu acho que isso é uma grande ajuda da parte de minha esposa. Eu sou muito grato a Deus por isso, minha esposa. Amém. Amém. Um feliz 2020 para todos. Obrigado. Irmãos, quando nós estávamos reunidos, a comissão de nomeação para tratar de reorganizar a igreja, antes disso, a gente conversou pessoalmente com o irmão José Antônio, se ele aceitava concorrer novamente para o ano de 2020, ele quis sair fora. Não, porque a minha esposa não anda muito bem de saúde e tal, acho que eu vou descansar. Aí ele foi falar com a esposa, a esposa falou, não, você tem que continuar trabalhando. Então, Deus seja louvado por isso, não é? Eu quero, em nome da direção desta igreja, e como responsável pela mesma, agradecer a todos os irmãos, que durante o ano de 2019, procuraram ser fiéis, em suas obrigações para com Deus. em todos os sentidos, vivendo a verdade que conhecemos e professamos. Eu quero agradecer a todos os que não se esqueceram de devolver ao Senhor, aquilo que pertence a Deus. Eu quero agradecer porque, a palavra de Deus disse que o dinheiro por tudo responde. esse ar-condicionado que está funcionando aqui, está funcionando, por quê? Porque alguma coisa está responsável, e tudo que temos aqui, depende de recursos. e eu agradeço a Deus, porque os irmãos contribuíram com suas ofertas. E quero fazer um pedido aos irmãos. Nesta mensagem que eu enviei, uma expressão assim, que aquilo que nós não conseguimos no ano de 2019, que o Senhor nos ajude no ano de 2020. Eu sei que nem todos fomos tão fiéis, quanto a nossa devolução, daquilo que pertence ao Senhor, no ano de 2019. Mas nós temos um ano inteiro pela frente. E nós gostaríamos de, quando chegar o final do ano que já se iniciou, a gente poder dizer assim, olha, estou muito feliz, porque a igreja da Vila Matilde, esse ano de 2020, melhorou muito, suas contribuições, suas devoluções, daquilo que pertence ao Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Então nós esperamos isso. E não é que Deus precisa das nossas contribuições. Nós é que precisamos de Deus, e das bênçãos de Deus. E a palavra de Deus nos deixa bem claro, quando diz assim, fazei prova de mim. Deus está pedindo que nós façamos prova dele. E sendo fiéis, Ele disse que o que vai acontecer com as janelas do céu? Que serão abertas para derramar ricas, grandes, copiosas bênçãos sobre nós. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Continue abençoando, porque abençoados já somos. Mas não nos esqueçamos, de devolver ao Senhor, aquilo que lhe pertence. E quando chegarmos ao final do próximo ano, a gente está com a nossa consciência bem tranquila, que nós cumprimos com o nosso dever, para com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Para encerrar, nós vamos cantar o hino 116. Mas antes do hino, ouçam algumas últimas palavras do apóstolo Paulo, a cada um de nós. Colossenses 3, verso 12 em diante. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as pessoas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês em suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai no ano 2020. Amém? Amém. Fiquemos em pé. E cantemos juntos as estrofes desse hino. Amém. 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 Antes da oração gostaria de também expressar minha alegria por ter aqui o Rafael, meu filho, e a Carol, minha nora, e a Cecília, minha netinha, minha primeira neta, e também a Olivia, minha segunda netinha, ok? Por isso também muito grato a Deus, chegaram agora há pouco no aeroporto, a Rita foi buscá-los, por isso chegou agora, né? Por isso nós estamos muito grato a Deus, muito felizes também por tê-los conosco nesta noite, obrigado. E nós vamos encerrar este primeiro culto do ano com a benção final, a benção do pastor. Pedimos a todos a reclinarem as prontas por bondades. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Estamos então encerrando este primeiro culto, em nome de Jesus encerramos, que a paz e a benção do Senhor esteja conosco. Amém. Feliz 2020 a todos. Irmãos, podem se sentar, por gentileza. Os irmãos não saiam. Nós temos aqui uma confraternização, ali, aqui em cima, no nosso salão, aqui em cima. Os irmãos, por gentileza, queiram participar. Pedimos a alguns irmãos, trouxeram algo, também recebemos aqui frutas como doação, como já mencionamos. E vamos, já, já, lá, para participar desse, dessa, dessa confraternização. Todos estão convidados. Obrigado. E obrigado por terem vindo, né, participar aqui deste culto conosco. Também nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanharam pela internet. A todos, nosso muito obrigado. E um feliz 2020 para todos. E um feliz 2020 para todos.